Boa tarde, de manhã eu acabei encontrando um camaleão desse, só que bem maior e eu tenho um vídeo aí que eu vou acabar postando, não postei ainda, que foi hoje e acabei achando um outro aqui, não é da mesma família do que está aí mas não é da mesma linhada, é da mesma família então ele aqui é um camaleão, para quem conhece, tem região que conhece por outro nome mas aqui na nossa região, é um camaleão, ele está vivo, porém ele está aqui fingindo que está morto aí eu vou fazer a soltura dele e vou voltar ele para a natureza, porque ele estava aqui na casa do colega e ele correu ali para onde estavam os cachorros, eu estou aqui pegando e aqui eu vou soltar ele ele abriu o olho dele, ele está fingindo e está dormindo vamos pegar o olho aí, velho então ele está fingindo e está dormindo, mas o outro lado aqui, ele já, que olho lindo então, a gente vai fazer a soltura dele aqui, devolver ele para a natureza, mas um local mais seguro para ele poder sobreviver à vontade e devolver à natureza, que é o nosso dever já matamos muito desse aqui, por brincadeira, para se alimentar mas hoje a gente aprende que não tem necessidade disso mais e o que eu tenho em minha consciência é preservar a natureza então dessa forma aqui, você vai ver quando acabar de soltar aqui, ele vai ir embora para a natureza dele, onde ele não deveria ter voltado de lá ele está dormindo, pega pertinho, velho vê o movimento que ele está fazendo para ele pegar e ir embora ele sair aqui é uma carreira só então você vai de volta para a natureza, meu garoto se manda, velho, vai-te embora vai de volta, tá cansado pode ver ele vai, pode ficar gravando que ele vai na pureza perfeita não vai, né aí o cara mata um bicho desse, pô ele deu segundo, dois aí tu pede para fazer um desse vai passar mil anos, não vai fazer nunca tá dando um pé de pau? é melhor, vou botar um pé de pau ele vai ficar mais protegido, pé de pau que ele sobe e a noite ele vai poder fazer a tortura dele aí já foi, já foi ele gostou olha como é mansa olha aí, tu percebeu tu percebeu alguma coisa nele? mudou a cor mudou a cor você percebeu que mudou a cor? ele estava verdinho verdinho, verdinho ele se adapta ao local aí agora, como ele veio para uma madeira mais escura ele já se transformou da cor da madeira para se camuflar como a natureza é perfeita demais, viu velho ele estava tão verde, eu vou trocar ele daqui só para vocês verem como ele, como as coisas de Deus é perfeita demais não tem nada disso não tem explicação com uma coisa dessa era verdinho, verdinho da cor daquela árvore ali pode mostrar, velho, daquela cor ali e agora ele já ficou diferente vou soltar lá de novo para ver que ele vai transformar a cor dele novamente ei, mudou a cor é, pô totalmente mudou a cor ó, ó festinha ó é isso aí, galera, ó o importante da natureza é isso, ó você não matar, ó protege o animal para você ver como as coisas é perfeita ele mudou a cor e se deu para pegar uma cor natural dele antes depois a gente vai olhar é porque eu vim perceber agora quando eu coloquei ele na outra madeira ali que ele mudou rapaz que coisa linda, bicho a tonalidade mudou, velho nunca tinha percebido isso, cara vai embora quando você veio, você está voltando fica aí, está protegido também não, não não